Chegamos ao oitavo e último episódio da websérie Cerveja Feita em Casa. Novamente aqui com o seu Gerhard Beutlin, mestre cervejeiro da Eisenbahn, e Daniel Presser, cervejeiro caseiro que está nos ajudando a mostrar esse processo passo a passo. Os assuntos de hoje são envasamento, que é uma etapa muito crítica e complicada na produção de cerveja, porque a cerveja é uma bebida com gás carbônico, e a presença do gás carbônico torna o envase um processo bastante complicado. Então, Daniel, como é feito o envase de uma cerveja feita em casa? Bom, o primeiro passo é a gente limpar muito bem as garrafas que vão ser usadas. Para isso a gente usa uma escova especial que alcança até o fundo da garrafa e lava ela basicamente com água e detergente. É muito importante também, depois de fazer essa lavagem, enxaguar muito bem a garrafa para que não sobe nada de detergente dentro. O próximo passo é fazer a sanitização dessa garrafa. O que a gente faz é mergulhar a garrafa numa solução com o sanitizante, no caso em que a gente usa o iodofor. Faz-se a solução dentro de uma panela ou de um fermentador que não esteja sendo usado e mergulha a garrafa lá dentro, esperando ela encher completamente. Ela precisa ficar mergulhada nessa solução por pelo menos um minuto, que é para dar tempo do sanitizante agir. Depois disso a gente esvazia a garrafa e enxágua com água previamente fervida para não ter perigo da água que a gente vai usar para enxáguar e contaminar a garrafa novamente. Feita a higienização das garrafas, o próximo passo é preparar uma solução de açúcar que vai ser usada para fazer uma refermentação dentro da garrafa. Vai ser essa refermentação que vai produzir o gás carbônico e que vai deixar a nossa cerveja com gás. O processo é separar 200 gramas de açúcar dentro de uma jarrinha que tenha medição de ml e adicionar água fervendo até completar 300 ml. Misturar muito bem essa solução para que todo o açúcar fique diluído e a partir dessa solução a gente vai, com a ajuda de uma seringa, injetar mais ou menos 4,5 ml em cada garrafa. Esses 4,5 ml vão significar mais ou menos 6 gramas de açúcar por litro de cerveja. Isso vai dar uma carbonatação bem legal na cerveja, ela não vai ficar nem muito carbonatada nem pouco carbonatada. É possível variar um pouco essa quantidade de 4,5 ml para conseguir uma cerveja um pouco mais carbonatada, mas sempre lembrando que a gente nunca deve ultrapassar mais do que 8 gramas por litro, porque isso vai carbonatar demais a cerveja e vai correr o risco das garrafas explodirem. Depois de colocar a solução de açúcar com a seringa, a gente enche a garrafa com a cerveja que está no fermentador, tomando cuidado para que o fermentador esteja bem parado, para não descer muito o fermento que tem dentro. E depois de encher a garrafa, a gente tampa ela usando o arrolhador. A gente usa as tampinhas que ainda não foram usadas, são tampinhas novas, e com a máquina de fechar a garrafa, a gente veda a garrafa. Essa garrafa tem que ir, depois disso, para um processo de fermentação. Então ela tem que ficar na mesma temperatura que a cerveja fermentou, por pelo menos uma semana. Nesse tempo, o fermento que ainda estava em suspensão na cerveja que a gente tirou do fermentador vai consumir esse açúcar que a gente colocou a mais e vai produzir o gás carbônico que vai carbonatar a nossa cerveja. Bom, um dos maiores inimigos da cerveja é o oxigênio, não é, seu Guern? Então, nesse caso, na fabricação caseira, quando normalmente há uma refermentação dentro da garrafa, não há tanto problema, porque o fermento vai consumir esse oxigênio e não vai haver uma oxidação da cerveja. Já no caso da indústria, onde geralmente a cerveja não é refermentada dentro da garrafa, quais são os cuidados que tem que ter, seu Guern? Os cuidados são realmente não entrar oxigênio mais na cerveja. Após a fermentação, o oxigênio é o inimigo número um, ele envelhece o produto. Então, todos os tanques que são manipulados, na indústria cervejeira, eles são feitos uma cama de CO2 para que a cerveja, quando é colocada dentro do tanque, não entre em contato com o ar. No sistema de enchimento, também nas próprias enchedoras, há uma pré-evacuação, quer dizer, a garrafa, ela entra na tulipa e aí é sugado o ar dentro dela e injetado o CO2 antes de entrar o líquido. E na saída, antes de arrolhar, a gente faz essa cerveja espumar para fora, para não ficar nada de oxigênio dentro do gargalo. E aí a gente tenta, com isso, evitar uma oxidação precoce. No caso da cerveja caseira, o problema dessa refermentação é que acaba formando uma camada meio grande de fermento no fundo da garrafa. É importante que o pessoal não tome esse fermento porque ele não é legal, ele não ajuda na cerveja. Sempre que for servir uma cerveja que foi refermentada na garrafa, servir até ela estar acabando e deixar aquele fundinho de fermento de fora. porque é muito fermento para se tomar de uma vez só e ele vai acabar prejudicando o sabor da cerveja. E é muito importante também que o pessoal só envase a cerveja depois que ela terminou mesmo de fermentar. Porque qualquer quantidade a mais de açúcar que a gente coloque, por exemplo, se sobrou açúcar da fermentação, nem todo açúcar que estava na cerveja foi fermentado, ele pode ser fermentado depois nessa refermentação e causar muita pressão. E essa pressão pode acabar explodindo garrafas e pode machucar alguém que estiver por perto delas. Isso é mais fácil na indústria, que você já carbonata a cerveja dentro do tanque, já deixa ela com a carbonatação certa para ir para a garrafa e não corre tanto esse risco de explodir a garrafa. A gente, como ainda tem essa questão do fermento embaixo, é sempre importante manter a garrafa em pé, porque o fermento assente no fundo e seja mais fácil de servir. Depois de algumas semanas, esse fermento vai estar todo assentado e na hora que você for servir, a cerveja vai estar bem clarinha, ela não vai ter muita sujeira. Mas esse também é um ponto, a garrafa de cerveja sempre é para ficar em pé. Por mais cuidado que a gente tenha, alguma coisa de oxigênio fica dentro da garrafa. E se você está com ela em pé, você tem uma superfície de contato com o líquido bem menor do que se você deita a garrafa. Inclusive a cerveja com rolha, ao contrário do vinho, deve ser mantida em pé. Bom, agora a cerveja está pronta, está chegando na hora de degustá-la. Mas antes disso, muitos cervejeiros caseiros gostam de rotular suas cervejas. Mas é importante lembrar que se o objetivo for comercializar, precisa ter uma aprovação pelo Ministério da Agricultura, precisa ter um registro, senão trata-se de um produto ilegal. Então o cervejeiro caseiro pode inclusive ter alguns riscos com relação a isso. Então, Daniel, quais são as recomendações para quem quer fazer cerveja em casa e quer colocar a sua identidade, a sua característica, o seu jeito de ser para identificar a sua cerveja? O principal é deixar claro que a cerveja não está disponível para venda. Deixar isso claro no rótulo que é uma cerveja que foi produzida para você ou para os seus amigos e que ela não vai ser revendida nem distribuída em local nenhum. Então o rótulo pode ser feito, ele pode ser da forma que você achar melhor, mas tem que ficar claro que não é uma cerveja para ser vendida. Uma boa oportunidade para os cervejeiros caseiros poderem mostrar um pouco mais do seu trabalho e realizar o sonho de ter a sua cerveja sendo vendida comercialmente são os concursos Mestre Cervejeiro Eisenbahn. Um dos prêmios é levar o cervejeiro vencedor até a fábrica da Eisenbahn, onde o seu Guern vai tentar, vai trabalhar para transformar essa receita caseira em uma receita produzida em uma fábrica. O seu Guern, quais são as dificuldades, como é transformar uma receita caseira em uma receita industrial? Em primeiro lugar, entender bem o que o ganhador do concurso realmente pensou com a cerveja dele. E depois sim, adequar ela à escala industrial, que não é tão fácil. Não é simplesmente aumentar as quantidades que eles usaram, que a conta não é tão simples assim. Então isso pode resultar em uma cerveja totalmente desequilibrada e fora das características. Então a gente tem que tomar muito cuidado nisso aí. Tá legal. Daniel, além desse prêmio de ir até a cervejaria, produzir a cerveja com o Mestre Cervejeiro da Eisenbahn, quais são os outros benefícios que um cervejeiro caseiro tem ao participar de um concurso como esse? Se forçar a aprender um determinado estilo de cerveja. Ele precisa pesquisar bastante para saber como fazer essa cerveja. Isso é importante para quem está começando e mesmo para quem já está fazendo cerveja acertar no seu processo. Bom pessoal, chegamos ao fim da nossa websérie. Espero que vocês tenham gostado. Gostaríamos de agradecer ao Daniel Presser, que nos ajudou a demonstrar o passo a passo da produção de uma cerveja caseira. E ao seu Guern, que dedicou seu tempo aqui a nos ajudar a fazer a relação, a mostrar as diferenças e semelhanças entre um processo industrial e um caseiro. Vamos fazer um brinde e desejar boas cervejas a todos. Até a próxima.